Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do caso Morador de Rua e Personal, onde o Morador de Rua deu entrevista ao Metrópolis e falou realmente como tudo aconteceu e caso venha repercutindo nas redes sociais. Venha ver o pronunciamento do mesmo. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, eu sei que nós fugimos um pouco do contexto, já que nosso canal fala mais sobre forró, piseiro, ou seja, fala sobre música e nós vamos com um assunto como esse. Porém, é um dos casos que vem repercutindo bastante nas redes sociais nesses últimos dias, não só nas redes sociais como em diversos programas de televisão também. E por isso eu resolvi trazer aqui para vocês. Vale a pena ressaltar que eu já trouxe um assunto falando sobre esse caso que foi envolvendo Thierry, onde Thierry deixou lá no seu Twitter uma letra onde, segundo o mesmo, supostamente se ele fosse fazer uma música, seria daquela forma. Enfim, e dessa vez vamos falar sobre o morador de rua. No caso, ele deu entrevista ao Metrópolis e falou como realmente aconteceu. Mas para você que não sabe o que realmente está acontecendo, está borrando no assunto, eu vou só refrescar aqui com vocês. Recentemente, um caso ganhou, digamos que o Brasil, que foi do caso o morador de rua, o personal e sua esposa, onde o personal e a mulher dele saíam fazendo doações para as pessoas com situação de rua. E um desses certos dias aí, ele pegou o morador de rua com a sua esposa. E aí, no momento, até compreensivo, acho que 90% das pessoas iriam fazer o mesmo. Ele foi lá, cara, e espancou o morador de rua. Porém, logo depois aí veio a tona que o morador de rua não tinha feito nada demais, e sim a mulher que tinha chamado ele para fazer o ato sexual ali naquele momento dentro do carro. Esse caso repercutiu, pessoas fizeram músicas, rolou diversos memes e tudo mais. E dessa vez o morador de rua, como falei para vocês anteriormente, ele foi lá no Metrópolis e falou como realmente aconteceu toda essa situação, que eu vou deixar um pouco aqui para vocês e também vou deixar o link na descrição da entrevista completa para vocês ir lá e dar aquela velha conferida. Enfim, eu vou deixar aqui um pouco do que foi que ele falou para vocês. Entramos no carro, então, e aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa do rodoviário, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local, assim, muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra aça. Quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado. Você se arrepende desse encontro com essa mulher? Não posso me arrepender, porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Se eu pudesse, eu não olharia para trás, para aquela voz doce, suara, sabe? Moço, moço, ei moço, como descrevi no início. Mas, já que eu não posso, não posso me arrepender, porque o prazer que ela me deu é uma coisa que o homem queria ter. E a dor só me leva até ela, só me transporta. Ela realmente merece alguém que possa satisfazê-la sem expor, sem possibilitar que ela se exponha. Pois ela é realmente uma flor do Jardim de Deus. Ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ter. E não posso me arrepender pela dor. Eu já sofri demais, sofri hoje bem menos. Mas não posso. Parabéns, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar com as sochas, porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho para sempre. De qual, em algum momento ela se retraiu, ou pediu para você parar, ou pediu por socorro? Nunca, nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar se uma hora... Foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá para ver nada. Os carros quando passam refletem um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da queima, daquele amor... Uai, seu app de vídeos curtos. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele se pronunciando sobre essa situação. E aí, o que é que vocês acharam da fala do mesmo? Vale a pena ressaltar que esse vídeo também cabe uma reflexão, porque muitas pessoas acham que pessoas que estão em situação de rua não são estudados, não sabem falar. Vocês viram aí a inteligência do morador de rua, velho? O cara é muito inteligente. Eu acho que, agora em diante, vai nascer o digital influencer, porque ele sabe conversar muito bem, velho. E assim, é complicada essa situação aí, mas eu mesmo, particularmente, dá para você acreditar na conversa do cara, né? Vai dizer que ele fala bonito, fala. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam aí do seu pronunciamento, pois seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você não assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho